Amor O meu amor não vai dormir no chão, o teu amor não vai deixar na mão, negar amor é um absurdo O meu amor não vai dormir no chão, o teu amor não vai deixar na mão, eu sei que é bom fazer docinho, pra adoçar o meu carinho, um sentimento mais profundo Olho no teu rosto, lembro do teu gosto, que vontade de você, beijo no pescoço, teu amor negoso, não vai me negar prazer Olho no teu rosto, lembro do teu gosto, que vontade de você, beijo no pescoço, teu amor negoso, não vai me negar prazer Amor, não diz pra mim que tá com som, quero amansar a fera, me deixa te envolver, dormindo de coxinha A noite não tá nem pela metade, ninguém se lembra mais porque brigo, me deixa te amar, dormindo de coxinha O meu amor não vai dormir no chão, o teu amor não vai deixar na mão, negar amor é um absurdo O meu amor não vai dormir no chão, o teu amor não vai deixar na mão, eu sei que é bom fazer docinho, pra adoçar o meu carinho, um sentimento mais profundo Olho no teu rosto, lembro do teu gosto, que vontade de você, beijo no pescoço, teu amor negoso, não vai me negar prazer Olho no teu rosto, lembro do teu gosto, que vontade de você, beijo no pescoço, teu amor negoso, não vai me negar prazer Olho no teu rosto, lembro do teu gosto, que vontade de você, beijo no pescoço, teu amor negoso, não vai me negar prazer Olho no teu rosto, lembro do teu gosto, que vontade de você, beijo no pescoço, teu amor negoso, não vai me negar prazer O que é isso?